Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Jeremias viu um vaso de barro se estragando bem na sua frente, mas viu também o oleiro o refazer de acordo com a sua própria vontade. Então Deus disse para seu povo que eles são como esse barro nas mãos do oleiro. E quantas vezes nos sentimos assim, como esse vaso, simplesmente estragados? Nos sentimos sem valor, sem utilidade, sem propósito. Às vezes dá um ruim, né? Parece que tudo estragou. Os sonhos se frustram, os projetos param, talentos são enterrados, os dons deixados de lado. Tudo porque nos sentimos sem forma, assim como aquele barro, estragados. E é aí que desistimos, paramos de tentar, achamos que é o fim, tudo acabou. Mas não. Veja bem o texto. O vaso estragou-se. Não foi o oleiro que o estragou. Não foi o oleiro que simplesmente desistiu ou parou de criar. Nada disso. O oleiro não desistiu. Ele o refez. O oleiro não jogou fora o barro. Ele fez outro vaso, mas ainda com aquele mesmo barro. Ele o refez. O oleiro refez o vaso, moldando segundo a vontade dele. O dicionário diz que refazer significa tornar a fazer, consertar, reparar, restaurar, recuperar. Aleluia! E eu quero te dizer que é isso que Deus faz. Ele te recupera, te restaura, te refaz. O oleiro das nossas vidas, o próprio Deus não desistiu de você. Você até pode ter estragado no meio do caminho. E eu sei muito bem o que é isso. Mas saiba que não é o fim. Deus tem o poder de te tratar, te curar, te refazer. E o melhor, te acordo com a vontade dele. Deixe Deus fazer e te moldar conforme Ele quiser. Você tem um propósito. Talvez hoje você não veja, não entenda. Porque quem sabe, você tenha ficado estagnado e paralisado ali onde você se estragou, achando que não tinha mais jeito. Mas confie na força das mãos do oleiro. Deixe Ele te moldar e você verá o que Ele tem para você. A obra ainda não acabou. Nem a obra de Deus na sua vida e nem a obra que Ele tem para realizar através de você. A mensagem da casa do oleiro é de arrependimento e conserto. Então, arrependa-se e deixe Deus arrumar as coisas. Deixe Ele tratar, moldar e fazer de você um vaso para a honra e glória dEle. Pense nisso!